Convidamos algumas fãs dos Cereais Fitness a descobrir as fantásticas novidades. Menos 30% de açúcares e o mesmo delicioso sabor. Os flocos taladices e deliciosos que tu adoras. Experimenta os Cereais Fitness. Agora com menos 30% de açúcares e o mesmo sabor de sempre. Juntas, vamos apoiar a laço na luta contra o cancro da mama. Metamorfos, Draco, Tavira, Eric, Telê. Os mutantes do mal partem para o ataque. Meu Deus, esse frio do cavalo. É, mas cuidado, Metamorfos. Mas hoje ele não joga. DPCom! Acho que chegou a hora, Draco. Mutantes expandidos! Você tá pronto? Só se for agora. Atacar! E o DPCom está pronto para encarar. Draco, juntos! Só se for agora, Draco. Mutante bom! É mutante morto! Não!